A paz do Senhor Jesus seja contigo. O Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus. Graças a Deus, nós estamos aqui mais uma vez reunidos na presença de Deus para mais uma batalha espiritual. Eu vou estar nesse momento, nessa oportunidade, dedicando a Deus a minha vida em oração. Então, nesse momento eu vou orar para Deus desamarrar a sua vida. Nós vamos orar para Deus estar desembaraçando os seus caminhos. Você pode ver que muitas das vezes você tenta, tenta, mas não consegue sair do lugar. Você, na verdade, é guerreiro, é guerreira, é uma pessoa determinada, é uma pessoa que já levou vários tombos na vida, mas, todavia, você tem se levantado. Só que você não consegue sair do lugar, porque a sua vida, ela é amarrada. Eu não sei exatamente qual é a área da sua vida que está amarrada hoje, mas, independente de qual seja, Deus, Ele vai desamarrar. Eu só quero pedir para você dar um voto de confiança para mim. Eu só quero pedir para você unir a tua fé juntamente comigo. A palavra, a Bíblia é sagrada. Eu gosto muito de citar esse versículo e tomo como base. Eu aplico na minha vida e quero também aplicar na tua vida, agora, no nome de Jesus, para fortalecer a tua fé. A palavra diz assim, em Tiago, capítulo 5, versículo de número 16, que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Nós não somos perfeitos, somos falhos, como todos os seres humanos, mas nós estamos aqui justificados pelo sangue, pela obra vicar de Cristo na cruz do Calvário. Vou estar fazendo esta oração, baseada em 1 João, capítulo 3, versículo de número 8, parte B, do versículo que diz assim, porque para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. E foi para isto que Cristo se manifestou, exatamente para isto, para desfazer as obras do diabo. Nós vamos orar desamarrando, desfazendo todo o mal contra a sua vida no nome de Jesus. Nós vamos desfazer obras de macumba, obras de feitiçaria, obras de magia negra, obras de voodoo, obras satânicas e diabólicas. Nós vamos desfazer, nós vamos desamarrar no nome de Jesus. Você vai perceber que a partir desta oração, a partir de hoje, a sua vida vai começar a deslanchar. As coisas vão começar a acontecer na sua vida. Eu quero pedir para você que você venha contar o seu testemunho aqui embaixo, no comentário. Deixe aqui também no comentário o seu pedido de oração. Nós vamos estar intercedendo por você. Nós vamos estar orando pela sua causa, pela sua família, no nome de Jesus Cristo. Eu quero pedir para você que chegue pela primeira vez. Se inscreva no nosso canal, Chuviscando a Doutrina. Ative o sininho para você receber as nossas orações, as nossas pregações, as nossas mensagens. E deixe também o joinha, o seu like, para que o nosso canal venha a crescer, para que mais vidas venham receber a palavra de Deus, venham receber as nossas orações e venham ser abençoadas no nome de Jesus Cristo. Eu agradeço pela sua participação. Para mim é uma honra muito grande ter você aqui conosco, no nosso canal. Muito obrigado. Eu quero também deixar um conselho para você. Procure uma igreja próximo da sua casa. Procure ali um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma pessoa temente ao Senhor, para te aconselhar, para te orientar à luz do Evangelho, à luz da palavra de Deus. Que se tornou lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Quem anda na luz do Evangelho, quem anda na luz da palavra de Deus, não tropeça, não cai. Porque Deus se torna para esta pessoa a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Nós vamos orar a autoridade do nome de Jesus. Nós vamos fazer uso da autoridade do nome de Jesus. Se Deus vai enviar um exército de anjos para guerrear por mim e por você. Deus, Ele vai honrar a nossa fé. Muito obrigado pelo seu apoio. Eu quero pedir para você, ore comigo até o final desta oração. Se você está aflito, desesperado, desesperada, receba a paz de Deus aí agora. Receba a consolação do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. O Deus que eu sirvo, aquele que é Deus de perto e Deus de longe, Ele vai te tocar agora no nome de Jesus. Eu vou fazer aqui uma oração e eu quero pedir para você repetir as palavras comigo no nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Diga comigo assim. Senhor meu Deus e meu Pai, meu Deus é no nome de Jesus Cristo, que eu entro em Tua presença, pelo novo e vivo caminho, pelo nome, pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, eu me entrego intensamente ao Senhor, peço-te, ó Deus, que o Senhor venha desamarrar a minha vida, o meu caminho em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu Deus, me conceda vitórias, me conceda graça, me faça, ó Pai, prosperar. Meu Deus, eu anulo agora, eu desfaço agora, eu desmancho agora, eu corto agora, na autoridade, no poder do nome de Jesus Cristo e do testemunho da Sua Palavra. Toda obra de macumba, toda obra de feitiçaria, toda obra de margia negra, toda palavra de maldição, toda oração contrária, toda reza braba, toda inveja, em o nome de Jesus Cristo. Meu Deus, que todo mal seja lançado por terra agora, em o nome de Jesus Cristo. Meu Pai, desamarra a minha vida financeira, desamarra a minha vida profissional, desamarra a minha vida sentimental, desamarra todos os meus caminhos, para que eu venha ser próspero, para que eu venha ser abençoado, no nome de Jesus Cristo. Meu Deus, envia os Teus anjos ministradores, para guerrear, para batalhar em meu favor, para me livrar, meu Deus, de todos os males, de todas as retaliações satânicas e diabólicas, meu Deus, construa a minha volta, a volta da minha casa, dos meus familiares, dos meus entes queridos, uma muralha de fogo, no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu Pai, meu Deus, me dê da Tua completa armadura, coloque sobre mim, meu Deus, o capacete da salvação. Dá-me, ó Pai, o escudo da fé, com o qual eu poderei apagar todos os dardos inflamados do maligno. Meu Deus, me dê a coraça da justiça, cinja os meus lombos com a verdade do Senhor. Dá-me, ó Pai, a espada do Espírito, que é a Tua palavra. Meu Deus, calque os meus pés no evangelho da preparação do evangelho da paz. Deus vivo, Deus maravilhoso, seja comigo, se manifeste em meu favor. Que o anjo da presença do Senhor, meu Deus, esteja comigo, aonde eu for, aonde eu pisar as plantas dos pés, me guardando, me livrando de todo o mal. Meu Deus, que o Teu Espírito Santo venha me conduzir a pastos verdejantes, a águas tranquilas. Meu Deus, eu recebo ao Senhor como meu pastor, como meu capitão, como meu general, em o nome de Jesus Cristo. Meu Deus, eu faço a Ti esta oração para desembaraçar, para desamarrar, para repreender e anular todo o mal contra a minha vida, em o nome de Jesus Cristo, meu Pai, afasta de mim tudo aquilo que me atrapalha, tudo aquilo que me faz sofrer, tudo aquilo que não me deixa ser feliz, tudo aquilo que não me deixa ser abençoado, ser próspero, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, eu renuncio todo o mal, eu renuncio toda a obra do diabo na minha vida. A minha vida pertence a Ti, o meu corpo é do Senhor, eu sou o templo do Teu Espírito Santo. Guarda-me, ó Pai, em Teu nome, em nome de Jesus Cristo. É que eu te faço esta oração, tendo certeza de que o Senhor me ouve e me atende desde o alto céus, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Deus, você orou comigo até aqui, agora nesse momento eu vou estar orando por você. Eu peço que você feche os teus olhos, eu peço que você venha estar comigo em uma só fé, em um só propósito, em um só espírito. Nós estamos orando pela sua vida, nós vamos estar agora clamando ao Senhor e Deus vai depositar sobre a sua vida uma proteção especial. Eu quero dizer para você que você já está revestido do poder do Espírito Santo de Deus, que você já está revestido, revestida da armadura de Deus, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Eu vou estar orando agora, exercendo a autoridade e o poder que me foi confiado em nome de Jesus Cristo. Eu vou estar usando o poder do nome de Jesus e o Espírito Santo, aquele que é o meu guia, aquele que é o meu regedor, aquele que está comigo em todos os momentos da minha vida. Ele vai agir na sua vida, ele vai de encontro às suas maiores necessidades, em nome de Jesus. Vamos nesse momento, vamos nesta oportunidade, falar com Deus em nome de Jesus. Senhor meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso, que estás entronizado entre os querubins e serafins. Meu Deus, eu estou aqui, meu Pai, concentrado, ó Deus, na Tua presença. Meu Deus, eu entro em oração, em batalha espiritual, meu Deus, para que o Senhor venha desamarrar a vida desse homem. Para que o Senhor venha desamarrar, desembaraçar a vida desta mulher. Meu Deus, corta todos os laços. Meu Pai, desamarra, desembaraça, meu Deus. No nome do Senhor Jesus Cristo, a vida desta pessoa. Os caminhos desta pessoa, para que ela possa te louvar. Para que ela possa te glorificar e testificar. Que o Senhor trabalha para o bem daqueles que em Ti esperam. Meu Deus, ó meu Pai. Orianda a Lapaia. Meu Deus, revista esta pessoa agora. De poder, de autoridade. Construa uma muralha de fogo. Derrama sobre ela agora uma proteção do céu especial. Meu Pai, meu Deus. No nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Meu Deus, envia os Teus ministros celestiais. Os anjos espirituais. Os anjos do Senhor, meu Pai. Para guardar estas pessoas. Para livrar, meu Pai, estas pessoas. Para dissipar, meu Deus, todos os males, ó Pai. No nome do Senhor Jesus, meu Pai. Que haja anjos protegendo. Que haja anjos guardando e livrando. De todo ataque de Satanás. De toda obra de macumba e de feitiçaria. E de magia negra. Meu Deus. Eu Te peço, meu Pai. Que esta pessoa venha sentir algo diferente na vida dela agora. Meu Deus, vai tocando. Meu Pai, vai desfazendo esta obra de macumba. Que esta pessoa, meu Pai, venha vomitar esta macumba agora. Que ela venha vomitar, meu Pai. Esta obra que ela comeu. Esta obra satânica e diabólica. Que ela venha receber agora, meu Deus. A libertação vindo da parte do Senhor, meu Pai. No nome de Jesus. Meu Deus, eu oro por libertações. Eu oro por cura, meu Pai. É bem verdade, ao Pai, que os filhos das trevas amaldiçam. Amarram os caminhos destas pessoas. Mas eu oro agora. Na autoridade do poder do nome de Jesus Cristo. Para abençoar. Para desamarrar os caminhos desse homem e desta mulher. Eu oro desamarrando a vida financeira. Eu oro desamarrando a vida profissional. A vida conjugal. A vida sentimental, meu Pai. Para que esta pessoa venha ser feliz no amor. Para que esta pessoa, meu Pai, venha ser uma pessoa completa. Feliz e realizada, meu Deus. No nome do Senhor Jesus Cristo. Há poder no nome e no sangue de Jesus. Há poder no nome e no sangue de Jesus. Satanás. Espírito imundo que tenha amarrado e embaraçado os caminhos desse homem, desta mulher. Deste jovem, deste adolescente. Cai por terra agora em nome de Jesus. Demônio que tenha amarrado a vida desse homem. Desta mulher no crime, nas drogas. Na prostituição, no adultério. No homossexualismo. Eu te repreendo, legião do inferno. Eu te repreendo, Satanás. Eu faço uso do nome de Jesus. Cai por terra agora. Seja repreendido agora. E sai, em nome de Jesus. Da vida desse homem. Sai da vida dessa mulher. Sai da vida desta pessoa. Sai, sai, sai. Em nome de Jesus. Meu Deus, eu oro pela cura. Repreendou, andar a vai. Eu oro pela libertação, meu Pai. Eu oro repreendendo, ó Deus, a inveja. O olho gordo. Eu oro cortando, anulando e desfazendo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Obras de macumba, de feitiçaria, de margem negra. Obras de voodoo. Obras de satanismo. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus. Anula todo o mal. De origem luciferiana. Quebra toda a maldição que foi lançada. Sobre a vida desta pessoa. Através de trabalhos e obras de macumbaria. Quebra todas as palavras de maldições. Que foi lançado sobre a vida desta pessoa. Através de seus pais. Através de seus familiares. Quebra toda a palavra de maldição agora. Desfaça todo o mal. Eu quebro na autoridade e no poder do nome de Jesus. Toda a maldição hereditária agora. Meu Deus, eu oro pela libertação. Eu oro pela liberdade. Pela felicidade destas pessoas, ó Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meu Deus. Meu Pai vai de encontro às necessidades destas pessoas. Abre, ó Pai, a elas, ó Pai, portas de emprego. Dignifica estas pessoas. Desamarra. Desembaraça os caminhos. Ah, meu Pai, coloca uma porta aberta, meu Deus. Diante destas pessoas agora. Em nome do Senhor Jesus, eu oro pela libertação. Eu quero a libertação desse jovem que está preso nos tráficos. Que está preso no vício do cigarro. Que está preso no vício da maconha, do crack, da cocaína. Da heroína, do LSD, da droga sintética, do thinner, do ativador. Liberta estas pessoas, ó Pai, de todos os vícios agora. Liberta os viciados em jogos, em prostituições, em adultérios. Liberta estas pessoas, ó Pai, com seda agora, ó Deus. A libertação, a liberdade, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Deus. Arrependo mandar avai. Arrependo mandar gai. Meu Pai, eu anulo agora. Eu anulo agora todos os males. Eu abençoo estas vidas. Eu abençoo estas pessoas. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Que elas vinham receber a paz do Senhor. Que elas vinham receber, meu Deus. A graça que é vindo da parte do Senhor, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus. Meu Pai, eu peço por aqueles que têm insônia. Por aqueles que deitam para dormir e não conseguem dormir. Devido às aflições, às angústias. Devido às dívidas, aos problemas. Devido às dificuldades, ó Deus. Eu oro por estas pessoas agora. Eu peço a libertação. Que elas vinham ter o sono do Senhor. Que elas vinham deitar em paz. Que elas vinham dormir em paz. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus. Eu oro repreendendo, ó Pai. Toda a perturbação satânica e diabólica, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus. Que esta pessoa agora, meu Pai. Venha sentir o toque. Que ela venha sentir a presença do Teu Espírito Santo agora. Que ela venha sentir paz. Alívio e refrigério na sua vida, na sua alma. No seu corpo, no seu espírito. Em nome do Senhor Jesus. Que a presença do Senhor venha preencher a vida dela agora. Que a presença do Senhor venha mover na vida dela agora. Na casa dele. No lar dela. Na vida desse casal, desta família. Que toda confusão. Que todo o laço do diabo venha ser cortado. Que toda a armadilha satânica e diabólica venha ser destruída agora. Meu Pai. Eu repreendo o enxu da morte que ciranda essa casa, essa família. Eu repreendo os espíritos de enfermidade. As doenças incuráveis. Eu repreendo todos os males agora. E profetizo a cura. A libertação. Milagre, meu Pai. Que é vindo da parte do Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Deus, eu uso esse nome. Que o Senhor exaltou. Que o Senhor glorificou. Acima de todos os nomes. Sobre o nome de Jesus Cristo. Sobre o Senhor Jesus Cristo. Todos os joelhos se dobrarão. Toda língua confessará. Que só o Senhor é Deus. Para a glória do teu santo nome. Meu Pai. Eu coloco todas essas pessoas nas tuas mãos. Eu apresento a ti, meu Pai. Todos os pedidos de oração. Na certeza da vitória. Na certeza do milagre, meu Pai. Que é vindo da parte do Senhor. Que esta casa venha receber paz. Que esta pessoa venha receber agora. A alegria do teu Espírito Santo. Que o Espírito da depressão. Que o Espírito da síndrome do pânico. Que o Espírito da loucura. Venha cair por terra agora. E que esta pessoa, Pai. Venha receber a sua cura. A sua libertação. Que os seus caminhos venham ser desamarrados. Desembaraçados. De uma vez por todas. Em o nome do Pai. Do Filho. E do Espírito Santo de Deus. Em o nome de Jesus Cristo. O teu Filho amado. Aquele que vive e reina para todos sempre. Meu Deus e meu Pai. Orei a anda neve, andara vás. Meu Deus, eu profetizo a paz. O alívio e o refrigério. A alegria do teu Espírito Santo. Sobre a vida destas pessoas, ó Deus. Eu entrego a ti todos os pedidos de oração. Eu abençoo a vida de todos. No poder e na autoridade. No nome de Jesus. Pai, eu te agradeço porque o Senhor me constituiu autoridade espiritual sobre a face dessa terra. Para orar por curas e libertações. Para desmanchar trabalhos e obras feitas. Através dos filhos das trevas. Para destruir as vidas. Pai, eles amaldiçoam. Mas eu abençoo. Eles fazem, mas eu desfaço. Na autoridade. No poder. No nome de Jesus. Meu Deus, eu estou aqui. Nessa guerra. Nessa batalha espiritual. Mas eu sei que há anjos. Eu sei que o teu Espírito Santo está comigo. Que há proteção vindo da parte do Senhor sobre a minha vida. Autoridade do Senhor. Poder do Senhor, meu Pai. Unção do teu Espírito Santo. Em o nome de Jesus Cristo. Chegue diante de ti, meu Pai. A minha oração. Meu Pai, eu te peço. Me revista da tua completa armadura. Derrama sobre mim o teu poder. A tua unção. A tua graça. Me guarda. Me cubra com teu sangue. Eu, minha casa. A minha família. Nos livra de todos os males. Nos livre de todas as retaliações satânicas e diabólicas. Livra estas pessoas, ó Deus. Em o nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Meu amigo. Minha amiga. Meu irmão em Cristo Jesus. Você que orou comigo até agora. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua casa. Que você venha a ser feliz. Que você venha a ser próspero. Que você venha a ser abençoado, abençoada. Que você venha a ser pleno e completo. Em todas as áreas da sua vida. No nome de Jesus. Deus abençoe a você. A sua casa. A sua família. Esse amigo que vos fala. É o seu irmão em Cristo. Pastor Ederson Vieira. Até a próxima oportunidade. Até a próxima oração. Até o próximo vídeo. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto